Música Amanheceu, nada fez de que parecia ser apenas, mas Se é como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado E esse dia larga tudo em parar Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare em exageros Foi eu todas as suas marcas, e não vou a te falar É o que eles entregou, e vamos para o mar, que é o meu lugar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Pode parar o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Pode parar o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Pode parar o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Pode parar o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Pode parar o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar